Fala, galerinha bonitinha! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica, não esquece de se inscrever para estar dando uma forcinha aí para o crescimento do canal. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para indicar, comentar. Só não vou reagir se tiver problemas com direitos autorais ou se caso o vídeo tiver sido excluído. Lembrando que quanto mais curtidas o teu comentário tiver, mais rápido eu vou trazer ele aqui para vocês. Beleza, meu povo? Hoje vamos de canal Bazara. Eles estavam aí um tempinho sem postar alguns vídeos, mas esse daqui é um dos últimos dele. Vai ser aí o Pilar das Chamas, Rengoku, meu amorzinho lindo aqui. Ai, gente, assim, eu tenho um problema muito grande porque eu não posso gostar de nenhum personagem, porque esse personagem, de alguma forma, sofre ou morre. Então, assim, eu não posso nem estipar o pobre dos personagens, mas... Vamos que vamos de The Morisleya hoje, inclusive, né, gente? Saiu aí essa última temporada. Eu não leio o mangá do The Morisleya, mas eu assisto o anime. Então, assim, tá top demais, gente. E vamos que vamos. A sobrancelha dele parece com a minha, gente. Você não pode se orgulhar. Eu sabia do risco de seguir essa vida Que a morte um dia seria apenas uma consequência Mãe, é por você que sem meu dever Por ser mais forte Ai, caraca, tomara que eu não leve spoiler Eu já vi que tá misturando mangá aí Agora com a morrageira Rupila das chamas Chamado para investigar O que me chama? Aqui nesse trem Somei de repente Demônio que leva a essa gente Não vou deixar que machuquei no acerto Do perante gira no inquieto Vai, transgirou, confie em você Porque essas pessoas têm que proteger Você anda com os feridos primeiro Então tente Sinta a minha chama ardente Nobody entende Ser esse oponente No fogo tão quente Quanto abraça Célula é diferente Você sabe o porquê Porque minha chama Nunca se apaga Sim, sei que sou forte Mas jamais vou me tornar um demônio Acaso prefiro a morte Coisas diferentes que valorizamos Mortalidade é uma bênção Entenda, é ela que dá valor para a nossa vida Então não vou recuar Mesmo que eu perca a minha Eu serei Esquente se um para a escuridão Pois sempre manterei A chamar dentro do meu coração Passar pelos riscos Eu só me tentei Não ricos é difícil Eu sou o meu Resultar Te tratarei Pois o dever me chama Não recuarei Pois o pior me chama Eu quero ser um senhor de reunião E agora estou morrendo Mas de nada eu me arrependo Mas você está vendo Me diga ao morrer Me diga ao morrer Sendo a luz Que dissipará a escuridão Pois sempre manterei A chamar dentro do meu coração Passar pelos riscos Eu só me tentei Não ricos é difícil Eu sou o meu Então Te tratarei Pois o dever me chama Não recuarei Pois o pior me chama Ai gente Ficou lindo 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 demais Ai é sempre muito difícil Falar dos personagens Que eu amo E que morreram Mas assim gente O filme né Caramba Maravilhoso Personagem maravilhoso Música Bazara né Deixa a gente ali Numa expectativa Mas eles conseguem Nos surpreender Com os seus sonhos Top demais né Então Tá Eu perdoo vocês Por deixarem a gente Tanto tempo assim Sem som novo Mas assim Caramba Tá muito 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 bom mesmo Adorei a música O personagem pra mim É muito 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 Assim De várias formas Ele é importante Na história Né Ele é um personagem Que cativa Ele é um personagem Que consegue No primeiro episódio Na primeira aparição Dele Tu consegue ali Né Caramba Gostar dele De uma tal forma Que tu nem sabe explicar Né Do nada assim Quando tu vê Eu amo esse homem Eu amo esse personagem Porque Ele realmente Assim Tem um coração Muito 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 Grande E é isso galera Adorei a música de hoje Adorei Né O personagem de hoje E eu espero Que vocês também Tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece De dar aquela Cachidazinha básica Não esquece De se inscrever E comentar Beijinho pra vocês E até nosso próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.